E tem ainda ó, Flamengo, Mauro César Pereira, Gabigol fez uma postagem hoje, Gabigol fez o segundo gol com bola rolando Nesse ano, tava seis meses sem fazer gol com bola rolando E agora tá fazendo postagem de que mesmo se ele fosse santo, matariam ele, criticariam ele Nossa, que coisa Vamos falar então de um assunto assim mais relevante Você viu o que o Vinícius Júnior fez ontem? Pô, que jogada pro gol do Bellerham e jogou muito Você acha mais relevante? Lógico, pô, quem não viu, Girona é a sensação do campeonato, se vencesse Girona seria líder novamente contra o Barcelona Contra o Real Madrid O Vinícius fez um gol, laço de fora da área, deu o passe pro gol do Bellerham E que passe, né? Depois ele faz a jogada, toda a jogada do outro gol do Bellerham Pra mim a jogada do gol do Bellerham é o mais legal O goleiro defende o passe, o Bellerham só faz o gol E só faz o gol, aparece só pra empurrar O golaço do Rodrigo E o jogado do Rodrigo também, ele tem a participação Ele participa dos quatro gols Antilotti fala que se ele jogasse assim direto, era o melhor jogador do mundo Todo jogo Jogou como o melhor do mundo É, mas assim, o Vinícius hoje é melhor do que era no ano passado Que era melhor do que era no ano atrasado Ele vai, ele vai Ele tá evoluindo É, você vê perfeitamente isso Cada dia mais protagonista Aí você puxa o assunto do Gabriel O Gabriel não está evoluindo O Gabriel involuiu Ele joga os de menos que jogava antes Quando ele voltar a jogar o que ele jogava antes E mais Ninguém vai reclamar dele Só vai bater palma Isso é uma coisa muito óbvia Não precisa Nada além Joga futebol bem Que você vai estar sempre em alta É o caso Agora, um caso que o Mauro César falou Que a gente tinha que falar hoje Que realmente tinha muita repercussão Eu tô louco pra ver a cara Dos idiotas Que resistiram tanto ao Vinícius Júnior Mas tanto Porque na boa Se alguém ainda fala Hoje Aí eu vou lá além Porque Ah, não pode chamar de craque Craque era Romário Ronaldo Escambal O Vinícius Júnior é craque Se alguém hoje falar que o Vinícius Júnior não é craque Pra mim Não digo pra vocês É perseguição É sacanagem Cara Ele é protagonista do Real Madrid já Há anos Ele faz uma jogada mais bonita do que a outra Há anos E ontem Ele destruiu Que aí falam É o Girona Mas como disse o Mauro O Girona é a sensação Do campeonato espanhol É o jogo do título provavelmente É Na cinco pontos O jogo do título A jogada que ele fez pro gol do Bellingham Não que ele dá o passe Que também é lindo Mas a jogada O jogo de perna dele Aquilo ali é jogada de craque Ele entortou o Iancoto Que é um baita jogador Inclusive Saiu chorando Saiu do campo chorando Os caras foram consolar ele Mas por causa do drible? Ele erra Ele erra Tomou o bairro o jogo inteiro Tomou o bairro o jogo todo Mas também O Vinícius Júnior Saiu chorando Os caras foram consolar ele Não Aquela jogada do Vinícius Júnior Aí é o que eu falo Vampi Tu jogou Depois eu quero escutar o Bruninho O microfone já tá melhor Aí eu vou escutar de todo mundo O Mauro também quer falar Sobre a situação Porque parece que o Mbappé vai pro Real Madrid Gente Mas tem Vinícius Júnior Bellingham Mbappé E Rodrigo Imagina esse time Vai ser imbatível Talvez o City vai O City que é o melhor futebol do mundo Tem Haaland De Bruyne Tem um timaço Mas o Real Madrid Com o Mbappé E com esse trio Que a gente já tem Principalmente a dupla Vinícius Júnior e Bellingham Vinícius Júnior Vampi É craque Na sua opinião Craque Craque Pra mim craque ainda não Tá evoluindo bastante Mas por que não? Craque ainda não O cara faz tudo O cara finaliza O cara dribla O cara dá assistência O Real Madrid Ele vem evoluindo Não deve nada No Real Madrid pra ninguém Não deve nada Não tá devendo Ela falou Ela tá até caindo Tá caindo no estúdio todo aqui Não Não craque não Mas só Há uma evolução nele E o Antelote gosta muito O Antelote ontem na coletiva Falou Se jogar essa bola todo jogo É bola pra melhor do mundo O Antelote falou isso É Aí tem bola pra melhor do mundo E você fala que ele não é craque Então ele é o que? Calma aí Craque Craque é o De Bruyne É isso que eu falo Por que Porque um é craque O outro não é Ele pode ser mais craque Ah O De Bruyne Haaland não é craque O Haaland finaliza como ninguém Ele é craque Ele é o melhor finalizador do mundo Não Ele é craque Craque é Messi e Mbappé Pra mim Ah Mas aí eu acho muito injusto Bruno Feliz Júnior é craque Ou não Sim Pra mim sim E tá jogando muita bola O Vinícius desde a temporada 21-22 Assim Ele deu um salto absurdo E é um dos melhores do mundo Ele Nessa temporada até jogando É um pouquinho diferente Não tem o centroavante Então ele Ele não joga tão aberto Joga um pouco mais por dentro Ali pela esquerda E tá jogando muito Esse Bellinger que tá surpreendendo 16 gols no campeonato No Espanhol Joga muito Torceu o tornozelo ontem O Bellinger né Não deve jogar na Champions League No meio de semana Mas Vinícius pra mim É um craque E cada vez melhor Tá crescendo A cada temporada Ontem ele acabou com o jogo Girou na disputa A liderança ali com o Real Madrid Uma surpresa no campeonato Time que é do Grupo City também E o Real Madrid atropelou E muito pelo Vinícius né O 4x0 É muito pela atuação Do Vinícius O tamanho da goleada É muito por ele Bom Mauro César Pereira Eu já te passo a palavra Lendo esse papelão Que o Vanteta falou aqui Que o Vinícius Júnior Quando você me perguntar agora Eu vou ficar quieto Eu não vou comentar mais nada É a minha opinião É a minha opinião Papelão Sou obrigado a concordar O Mauro dele falou assim Mauro você tem que participar Ele quer que participe Ele quer que ele participe Ele tá na Bahia Ele é da Flabemimi É da Flabemimi E ele é da assistência O Flabemimi Não Não tem nada a ver isso aí não É isso É uma evolução muito grande mesmo É isso É uma evolução muito grande mesmo Do Vinícius Júnior Cada ano que pode ficar melhor Papelão não é craque A seleção ainda precisa jogar algum Seleção não é dando jogo Um jogo bom Tá bom Concordo Concordo Mas não é por isso Que ele não é craque Não Tá bom Mas a seleção inteira joga mal É bom a gente falar isso também A seleção toda joga mal Pra quem tá joga bem na seleção Quem? Pra quem tá joga bem na seleção Joga Pra quem tá joga bem Tá Você falou um Casimiro Também Tem um tempão já lá Casimiro já é de outra praia Ô Mauro Pra falar desse Real É né Que tem o Bellingham Como disse o Bruno O Bellingham tem 20 gols Em 29 jogos Pelo Real Madrid 16 é uma base maior Aí já tem a comparação com o Beckham Porque é inglês também Que ele já fez mais gols São jogadores bem diferentes É Mas já tá lá na Inglaterra Que ele fez mais gols Do que o Beckham Pelo Real Madrid É pela característica O Beckham não era É É Mas o que falar desse Real E principalmente desses dois jogadores O Vinícius Júnior E o Bellingham E outra Vinícius Júnior é craque? Eu acho que o Vinícius Você pode ganhar esse rótulo né Ele tá num time muito grande E ele Conseguiu se tornar protagonista Ele Lida com uma situação aí Do racismo que É Não para né Se fosse um outro Talvez mais fraco mentalmente Não suportaria Porque É um negócio insuportável né O que acontece com ele É uma perseguição Real mesmo né E até de colegas de profissão Jogadores Clubes né Que defendem As atitudes racistas De alguns torcedores Alguns elementos contra ele E ele continua jogando bem né Quer dizer Ele não se abala com isso E jogando cada vez melhor Eu acho até Discordo um pouco Com relação a ele da seleção Acho que na Copa do Mundo Ele era o melhor jogador De ataques do Brasil O Tite sempre tirava ele Não sei porquê Inclusive no jogo da eliminação Tirou ele cedo demais Né É E acho que ele tá Assim Num caminho pra se tornar De fato Um dos jogadores mais importantes Já é um dos mais importantes né Mas de repente Aparecer ele Aquela elite dos melhores Eu não gosto daquele concurso lá Acho uma chatice Mas enfim Já que existe né Acho que ele vai se intrometer ali A qualquer momento É Porque ele já conseguiu Ele fez um gol no final Do Champions League gente Ele fez um gol no final Do Champions League O último título europeu Do Real Madrid Ele que fez o gol O gol decisivo Então fez o gol decisivo E você vê que ele agora Ontem fez o gol de fora da área É O Mancelotti já mudou um pouco né Agora Com essa nova configuração do time Ele não tá tão preso A ponta esquerda Ele aparece em outros setores Aparece como um atacante né E tem feito gols Ontem ele participou Dos quatro gols Ah foi o Girona Vai dizer um desavisado Pois é O Girona que ganhou do Barcelona Em Barcelona E que tava liberando o campeonato O Girona perdeu só dois jogos no campeonato Os dois pro Real Madrid Pois é Não perdeu de mais ninguém Então Acho que ontem foi um jogo daqueles Assim um jogo Hoje foi um jogo grande Um jogo decisivo E ele mostrou o serviço E realmente o Ian Couto Coitado Foi um cabelinho rosa ali Sofreu um bocado Saiu chorando Os caras estão consolando ele Fica tranquilo E foi um esculacho né Ano que vem tem mais O Rodrigo é muito bom O Rodrigo joga muito É que realmente o Rodrigo Mas tá abaixo do Vini e do Beringham né Uma coisa que eu acho que falta pouco O Rodrigo é a potência física ali Ele é muito técnico Acho ele até mais habilidoso e técnico Que o Vinícius Mas a potência assim do Vinícius É um absurdo né O Rodrigo não tem essa força É que habilidoso eu não acho Acho que ele pode ser mais inteligente Porque o Vinícius O dribla muito melhor que ele E o dribla é habilidade A força que o Haaland tem O cara foi bater nele O zagueiro O cara caiu E o coitado Quase virou de ponta a cabeça E o cara no jogo Eu tô ouvindo o jogo O cara falou Não faz gol Desde novembro O zagueiro lá Bateu nele E virou cambalhota Nossa senhora Aliás o Manchester Chegou os 10 últimos jogos 10 vitórias seguidas E olha que não tava com a cavaleira A cavaleira toda O Ásia não já vai O Ásia não sempre tem E o Guardiola não botou a cavaleira toda não Porque tem jogo na Liga dos Campeões Tava De Bruyne no banco Tava o Silva no banco O Porto Gamer Tava o Walker no banco Tava o Grills no banco O time é foda Esse treinador Ele é fera O Rodri não perde um jogo há um ano As derrotas do City foram sem ele Há um ano que o cara não perde um jogo O Rodri jogou contra o Fluminense Mas ele tava ganhando contra a criança Eles jogou Eles perderam o jogo Para o Aston Villa No comecinho de dezembro E o último jogo que não venceram Foi o jogo anterior O Mundial de Clubs Que empataram com o Crystal Palace Tomou um gol no final Foi 2x2 Depois ganharam todos os jogos Garam do Rau Red Diamonds Do Fluminense Voltaram pra Inglaterra E continuaram ganhando 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 Parece que é brincadeira Deixa os outros avançarem Agora o City pra ser campeão Precisa ganhar 15 de 15 Eles ganham É verdade Eu fico assistindo o jogo Eu fico vendo Como é a formação Que não dá pra entender Como é a formação Do City de Caio Guedes Ele sai com a Q Com Rubem Dias Com a Canjo A Canjo, né A Canjo Sai com o Stones Aí daqui a pouco Você tá aberto lá O O Ford Lá na direita E aquele outro O Ele dá onde é aquele cara lá O Maranhão lá Afrodescendente Pra não falar negão É Belga Ele é Belga E aí por dentro O Haaland E aí por trás O Álvares O Álvares Com outro brasileiro Aquele é brasileiro O Matheus Naturalizar o português É uma confusão Eu digo Bom, os caras Não tomam a bola deles Agora Com o Mbappé Fechando com o Real Madrid Tem como esse Real Madrid Ser um time melhor Que o Manchester City Na opinião de vocês? Eu acho que coletivamente Dificilmente alguma equipe Vai ser melhor Que o time do Guardiola Mas individualmente Claro que O Mbappé O Mbappé Vinícius Júnior Bellingham e Rodrigo Vai chegar o Hendrick É, mas o Hendrick Não tá nesse patamar ainda Ele vai chegar Não, não tá E vai demorar um pouco também Quem acha que o Hendrick Vai chegar lá e E meter Não, é isso que eu ia falar Coitado do Hendrick, né? Porque o Brasil Todo mundo joga Todo mundo joga Você acha que o Hendrick vai jogar Com esse cara? Não, não vai ser titular De repente Mas vai jogar Vai entrar nos jogos também O Roselu tá jogando Tá fazendo um gol Porque o Hendrick vai jogar Ele vai entrar nos jogos Roselu tá naquele Ele vai aparecer lá e vai jogar também Agora eu imagino que talvez possa formar um trio com o Rodrigo e Vinícius e o Mbappé Virar um centroavante Um atacante que nem o Cristiano Ronaldo virou Mas você acha que o Mbappé vai aceitar sair de posição astro? Não, não acho que ele vai aceitar Eu acho que ele vai ser promovido assim Olha, você, amigo Você faz o que você quiser aí no campo Você tá livre no ataque Soltar a fera, entendeu? O Real Madrid jogou sem zagueiro ontem, pô Sem zagueiro, tudo machucado Carabajal e Choumeni Lateral direito e volante E o lateral direito ele é pelo lado esquerdo na zaga É uma coisa que quando bota aquela camisa Os caras se transformam Faz frente pra vocês como time O Mauro já falou Por nome faz No mata-mata faz como fez Já eliminou uma vez e foi eliminado também Se fosse o campeonato de pontos corridos Aí é quase impossível ganhar daquele time do Guardiolão Pontos corridos é um desafio enorme Mas no mata-mata, numa semifinal de Champions Numa final eles podem ganhar como já ganharam Ganharam com os gols do Rodrigo ali Então individualmente eu acho que é até um time mais talentoso Mas coletivamente é quase impossível Mata-mata eles encaram Se eles jogassem a Premier League Eu acho que dificilmente eles ganhariam o campeonato Pontos corridos você acha que não? É quase O Guardiol acho que ele jogou quantos? Acho que 15, 14 campeonatos Ele perdeu 3 Perdeu 3 Ele perdeu 1 pro Mourinho Do Real Madrid Ganhou quase todo Perdeu o ano que o Mourinho levou a melhor Ele perdeu 1 quando chegou na Inglaterra Que foi quando ganhou o Chelsea Com o Antônio Conte E perdeu aquele com o Liverpool Da pandeiria Que o Liverpool foi campeão Depois de mais de 20 anos com o Klopp Foram 3 que ele perdeu Vai ser campeão de novo Tá com jogo a menos Passou ele bota um ponto de frente Ele tá com jogo a menos Se vencer ele passa o Liverpool Eu até vi uma análise assim Que eu nem lembro quem fez Mas é verdade Assim por um ponto O Messi, o Cristiano e o Guardiola De certo modo eles fizeram um pouco mal A análise do futebol Não por culpa deles Claro Porque assim As pessoas acham que todo mundo Tem que ser os 3 O Guardiola é um gênio Que a gente tá vendo aí É difícil comparar com qualquer Tem excelentes treinadores Igual os outros 2 São 2 gênios Que jogam em alto nível Agora já Um na Arábia Um nos Estados Unidos 15 Os caras fizeram quase 15 anos De alto nível É assim É uma sacanagem Até comparar com outros Acho que de certo modo As pessoas Com o nível de exigência Subiu muito E foram 3 gênios Cada um na sua área Ao mesmo tempo Então ficou uma coisa Parece que ninguém mais é bom Assim O Guardiola Esse aí é bom Mas não é tanto Não, é que o outro é um gênio É um absurdo E tem uma questão também Assim Para você estar no topo Você tem que se cobrar muito E é um nível de exigência Muito elevado O cara tá O mundo tá olhando pra ele Pro trabalho dele O Guardiola fez uma pausa Aquele famoso ano de sabato Que foi pra Nova York E tudo O lugar onde Imagina ele podia andar na rua Sem ser abordado toda hora Porque o Guardiola Se andar aqui na Avenida Paulista Ele vai ter que parar toda hora Se ele andar Lá na Argentina Vai parar toda hora Se ele não é Europa É a mesma coisa Agora nos Estados Unidos Nova York Acho que não Um ou outro vai falar E o Guardiola Mas muitos não estão nem aí Estão pensando no Super Bowl Os turistas Exato Então ficou um tempo lá O Klopp agora Quer fazer uma parada também A gente não sabe por quanto tempo Como é que vai ser Mas vai dar um tempo Porque é um negócio Você é muito cobrado Ganha muito bem Você tem notoriedade Você é famoso Você é reconhecido Mas tem que estar aí o tempo todo Você pega por exemplo O caso do Hazard O Hazard encheu o saco O Hazard jogou pra cacete Ele era o melhor jogador Do futebol inglês Um belga Um maior driblador Ele foi pro Real Madrid Começou a comer paella Sei lá O bicho engordou O bicho engordou E largou Largou Parou de jogar E eu fiz uma entrevista Com ele lá Eu tenho que estar honesto Quando chegou ao final do contra Eu não quero mais O cara está de saco cheio Quer dizer, por quê? Porque é difícil Chega uma hora Que o cara fica ali Cara, eu já ganhei dinheiro Tudo Não quero mais Quase todos os últimos Astros brasileiros Com 30, 31 Já estavam no fim Ronaldinho Adriano O Neymar tem essa idade Pois é O Cristiano E o Messi também Agora está meio de férias Mas o Messi Só agora foi pra lá Depois de ganhar a Copa do Mundo Ele foi lá pros Estados Unidos Jogar aquele futebol deles lá Que é um Quase um globetrotter Você viu o que aconteceu É um globetrotter Ele vai lá fazer exibição Você viu o que aconteceu Agora na China Ele É o Inter Miami Estava disputando os amistosos Até começar o campeonato E aí foi pegar A seleção de Hong Kong E o Messi não jogou E tem mais dois amistosos na China O chinês cancelado Falou que Como ele não jogou Vai ter que devolver o dinheiro É um globetrotter Exibição Eu quero ver a exibição do Messi As jogadas fantásticas Ele não está mais na competição Ele não jogou E dois dias depois ele jogou Os caras ficam putos Aí cancelaram Agora dois amistosos Pra devolver o dinheiro O Messi está jogando agora Um futebol de exibição Na minha visão Não é um alto Agora o Cristiano não O Cristiano está jogando Um campeonato na Arábia Saudita Que não é o nível da Europa Mas o cara continua Ele é inesgotável O Cristiano se for jogar Pelada comigo Com meus amigos Ele vai querer jogar sério Exato Ele é muito maluco É o paralelo Você pega o Razado Ronaldinho Esses caras E pega o Cristiano O Cristiano Ronaldo É um absurdo Ele não enjoa E pra isso Como é que ele vai manter Aquele corpo Aquela condição atlética Quantas privações O cara não tem Alimentação Treinamento Horas de sono E ele é muito concentrado O Cristiano Ronaldo Ele não tinha o talento Pra ser melhor do mundo As vezes que foi Ele consegue isso Porque ele é de um profissionalismo Uma dedicação absurda Ele é um orca rólica Do futebol É um louco Com impulsão Melhorou tudo E aí virou um jogador histórico Eu acho assim Que é uma história Muito bacana Porque sem querer desmerecer O Messi Obviamente Mas o Messi Como diria o Romário O papai do céu Falou É você Vai nascer com um dom absurdo Pra jogar esse negócio O outro vai ter que trabalhar O outro tem que ralar muito Pra conseguir Acho que o Messi Nem tem muita noção Do que ele está fazendo Ele é tão normal Ele gosta Saí pra beber água A bola vem pra ele E faz Estão falando Que eu joguei muito Acho que nem foi isso tudo Ele é meio É tão gênio É tão natural pra ele E o Guardiola Como técnico Eu comparo ao Cristiano Ronaldo O nível de exigência A cobrança do cara Todo jogo Aí quando eu jogo O Fluminense aqui Ele é elogia ainda Lógico Foi que nem o Tite Elogiando o Felipe Mesma coisa Mesma coisa O elogio que ele fez Ao Fluminense É o elogio do Tite Ao Felipe ontem Lógico Uma bolizinha dessa Eu também quero Grande novo Vem a vocês assim A hora que vem Todo ano Jogar o Mundial Com a gente aqui Aí cai um meme Às vezes o seu meme Me perguntaram Quem são os cinco melhores Da história pra você Ele falou O quinto Ele falou O quinto Ronaldinho Gaúcho O quarto Ronaldo Fenômeno O terceiro Messi O segundo Sou eu E o primeiro O Iroberto Os memes Por causa do Tite Os memes Por causa do Do Da porra do Bando Menezes